O SEAT do Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 5 horas da tarde para atender a um capotamento que ocorreu na PR-158. No veículo estava uma jovem de 18 anos que seguia de Pato Branco em direção a Vitorino. O pneu do carro furou. Ela perdeu o controle e o automóvel capotou por três vezes. Além da equipe do SEAT que prestou atendimento, a Polícia Militar também esteve no local para controlar o trânsito.